O boato era que o Bolsa Família iria acabar. Os mais de 13 milhões de beneficiários do programa do governo federal, que funciona há mais de 10 anos, entraram em desespero. De uma hora para outra, uma avalanche humana nas agências da Caixa Econômica Brasil afora. O superintendente da Caixa Econômica Federal garantiu que não passa de informação mentirosa essa situação e que o programa continua normalmente. Nós não sabemos a origem do boato, mas o fato é que o Bolsa Família continua com o seu cronograma normal. Não houve alteração, nem antecipação, nem vai acabar na meia-noite de hoje. Continua o pagamento do Bolsa Família nos dias, nas datas normais. Quem recebe dia 28 vai receber dia 28, quem recebe dia 27 receberá dia 27. Então os jornais estão divulgando exatamente o contrário, que isso é um boato. Não há nenhuma possibilidade de alguém ficar sem receber. A ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, convocou uma entrevista coletiva com toda a imprensa do país para comentar esse boato também. Tereza nega qualquer possibilidade do recurso acabar. Não existe qualquer possibilidade de suspensão ou qualquer alteração do Bolsa Família. O Bolsa Família está sendo pago, está sendo pago em dia e está sendo pago segundo o calendário. Então os beneficiários, principalmente as mães, não tem por que se dirigir à caixa, não tem por que tentar tirar o benefício antecipadamente. Sigam o calendário. Uma notícia que preocupou e abalou os mais de 13 milhões de usuários que hoje compreendem mais de 50 milhões de pessoas Brasil afora. A ministra do Desenvolvimento Social fala das providências que estão sendo tomadas diante do caso. Nós, de fato, solicitamos ao Ministério da Justiça que apurasse a origem desses boatos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já tomou providências, determinou a abertura de inquérito policial para que possamos entender o que aconteceu, principalmente, e evitar que isso venha a se repetir, porque não existe qualquer motivação, como eu disse, seja operacional, seja política, para que a gente pudesse levantar esse tipo de intranquilidade para a população. Em viagem, a presidente Dilma Rousseff também fez um pronunciamento oficial a respeito dessa situação que causou pânico às famílias em situação de pobreza no Brasil. Revoltada, a presidente comenta a notícia. O que aconteceu no Brasil sábado? Espalhou-se um boato falso, negativo, um boato que leva em tranquilidade às famílias mais pobres desse país, que são aquelas que recebem o Bolsa Família. Qual era o boato? O boato era que o governo federal não ia pagar o Bolsa Família. É algo absurdamente desumano o autor desse boato. Num tom enfático e também de muita preocupação com o boato, a presidenta Dilma garante que todas as providências estão sendo tomadas no sentido de identificar quem foram as pessoas que espalharam esse boato. Nós colocamos a Polícia Federal para descobrir a origem de um boato que tinha por objetivo levar a intranquilidade aos milhões de brasileiros que nos últimos 10 anos estão saindo da pobreza extrema. Finalizando a entrevista, a chefe maior do Executivo do Brasil se referiu à imprensa e mandou um recado aos beneficiários do programa. Eu queria deixar e aproveitar aqui a imprensa e deixar claro, o compromisso do meu governo com o Bolsa Família é um compromisso forte, profundo e definitivo.